O Rio Grande do Sul vai ser reconstruído, mas o desafio que o Estado tem pela frente é bem maior do que isso. Este é o assunto do comentário de Kleber Benvenu no quadro Outro Olhar. A pauta do Rio Grande do Sul é reconstrução, mas o Outro Olhar, que eu trago aqui como pede o nome do nosso quadro, é o seguinte. Será que nós devemos falar só de reconstrução? E por que eu estou trazendo isso? Por que reconstruir envolve basicamente repetir os modelos anteriores? E os modelos anteriores duraram até aqui, mas agora essa régua vai precisar subir. Então, tem aqui um desafio que é mais do que reconstruir, é também repensar. Repensar a nossa infraestrutura, repensar nossas cidades, especialmente nessas áreas de risco. Por exemplo, nós vamos deixar as pontes nos mesmos lugares de onde caíram, mas até bem mais do que isso, porque crises desse tamanho também trazem oportunidades de criar novos paradigmas em todas as áreas e no desenvolvimento do Estado como um todo. Outro exemplo, nós vamos seguir basicamente com apenas um grande aeroporto no Rio Grande do Sul? Não terá aí a chance de melhorar a nossa logística do Estado como um todo? Vamos digitalizar, quem sabe, ainda mais os nossos sistemas de alerta e de defesa civil? Ou seja, o Rio Grande do Sul tem também aí, no meio de tanta dor, uma oportunidade de criar novas referências e de ampliar, sim, inclusive, a nossa ambição como Estado e como sociedade. Desde que a gente não estacione na caça aos culpados e, como se diria lá em Uruguaiana, no chisme político. Qual o novo Rio Grande que nós queremos nesse pós-guerra? Precisamos falar mais sobre isso. E aí E aí Obrigado.